A gente aqui não fala sobre como fazer, mas a gente vai vivendo como é uma outra forma de fazer. Nunca tinha feito o exercício de enxergar as belezas na comunidade, porque normalmente as pessoas quando chegam numa comunidade só veem os defeitos, elas nunca olham as belezas. Então, a partir das belezas, a gente pôde entrar em contato com a comunidade e fidelizar, entrar na casa, conversar, conhecer mais as pessoas. Então, foi muito interessante esse exercício de ver as belezas da comunidade. Pessoas que não me conhecem, não sabem da minha história, mas que abriram as portas das suas casas para eu, que era uma desconhecida. Então, isso é incrível. Incrível. Mais do que a ação de intervenção que é feita na comunidade, a ideia que os voluntários e a comunidade entendam o poder que a força voluntária tem, com a dedicação de tempo, de trabalho e de talento. Uma vez, em 96, 98 mais ou menos, eu fui convidado pelo presidente do bairro, fiz parte do conselho, de trabalho, mas não me deram nem uma função para fazer. Eu só era conselheiro e tinha um conselheiro que não aconselhava ninguém. Então, nesse projeto aqui, eu tô vendo que você tem a oportunidade de se envolver, de botar a mão na massa e fazer junto com o pessoal. Isso é muito gratificante. Traz uma energia para a comunidade, traz um vigor para as pessoas que moram e ver esse movimento todo e, de repente, todo mundo quer também fazer parte, ajudar. Essa área aqui, antigamente, era só um lixão aqui. E hoje, a gente vai transformar essa área aqui numa área de lazer pra gente. A gente não vai vir pra cá, né, pra brincar, de parque, de tamanho. A gente não vai vir, eu chamando ele, a gente vai vir. Então, a atitude faz acontecer o sonho. Eu me sinto bem, né, poder ajudar com o conhecimento que eu tenho de obra e passar, orientar as pessoas para que, assim, eles me ajudem, né. Eu sou de Salvador e tô vindo aqui pra Natal fazer esse trabalho e, pra mim, é gratificante. Quando eu vejo o que eu tô fazendo pelo próximo, eu vejo a gratificação e a satisfação brotar de dentro pra fora. Esse trabalho que tá fazendo aqui é pra mostrar à comunidade que eles podem se automobilizar e podem criar, modificar, que podem até realizar sonhos. É muito bom se unir pra ajudar, que a união faz a força, né. O que a gente quer que fique nas pessoas é a essência do que esse trabalho propicia, que é trabalhar coletivamente, que é todo mundo envolvido, que é possível, sim, realizar com os recursos que a gente tem. Eu acho que a oportunidade é a gente contribuir com uma mudança e a gente poder, de fato, fazer a diferença. Eu tô gostando muito. A filosofia de buscar beleza, encontrar talentos, fazer junto, né, e se colocar em ação já. Quando a gente se coloca em movimento, outras coisas se movimentam com a gente. Essa é a mensagem que eu quero deixar nos núcleos de mobilização de voluntários do Banco de Talento. Como criança, eu vou deixar os pontos de atenção aí. Eu vou deixar os povos de ajuda. E se encontrar as pessoas são um amididão próprias, eu vou deixar os locais, né, e se procurar a escola que também amanhã. Mas eu vou deixar o sombra, e de clandos, sei que tudo, sau. Eu vou deixar o sombra. Eu vou deixar osantos eicateiros. Eu vou deixar a casa. Eu vou deixar a casa. Eu vou deixar os animais entre os focos e os campos. Eu vou deixar a casa, mas eu vou deixar o foco em uma boateira. Eu vou deixar a casa. Eu vou deixar o nosso curso aqui. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma